Olá, boa tarde, começando mais um Radar aqui pela TVE e no programa de hoje rola informação, agenda e muita música popular com a galera do Cachaça de Rolha, mas não é só isso não. Também confere uma matéria sobre a exposição com as histórias da ilustradora Chiquinha, ilustradora, cartunista e chargista Chiquinha. Também aqui no estúdio tu vai entender por que que aqui no estúdio a gente está com um telejogo, porque na realidade você vai poder até desenvolver esse tipo de jogo em casa com um evento que vai rolar lá na Casa de Cultura Mário Quintana, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre hardware e software livre. Também temos clipes da produção independente gaúcha e como eu falei, no comecinho a gente tem som ao vivo, hoje por conta do grupo Cachaça de Rolha e começamos de som com eles, bora lá. Boa tarde TVE, boa tarde Radar, vamos embora de Cartola aqui, homenageando o grande mestre Cartola, fundador da Estação Primeira de Mangueira. Vamos começar com a música mais alegre que Cartola podia mandar para vocês, O Sol Nascerá. 1, 2, 3, 4... A sorrir eu pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade Perdida a sorrir A sorrir eu pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade Perdida Vinda a tempestade o sol nascerá Vinda a saudade tem de ter outro alguém para amar A sorrir eu pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade Perdida A sorrir eu pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade Perdida Vinda a tempestade o sol nascerá Vinda a saudade de ter outro alguém para amar A sorrir eu pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade Perdida Perdida A sorrir eu pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade Perdida Eu vi a mocidade Perdida Perdida Eu vi a mocidade Perdida 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 Qual é essa ideia de um dia de hardware livre Pois é O Hardware Freedom Day Ele começou a ser celebrado em 2012 Pela Digital Freedom Foundation Ou a fundação da liberdade digital E ele é o que? Ele é uma celebração de todos aqueles equipamentos que a gente pode construir Nós mesmos em casa Que é distribuído livremente para qualquer pessoa pegar, modificar, adaptar E criar conforme a sua necessidade com as próprias mãos Na realidade a gente fala bastante já há algum tempo sobre software livre Que circula com uma facilidade maior Que pode utilizar a própria internet Não um meio físico que o hardware necessita E as pessoas pensam muito na questão de que cada pessoa que pode utilizar Tem que ter uma certa habilidade eletrônica e uma habilidade manual Mas já tem alguns equipamentos que estão facilitando a vida, né? No caso, trouxeste algum para mostrar aí para nós Pois é Essa aqui é uma plaquinha do Arduino Ela é um projeto italiano, certo? Que é distribuído livremente na rede Que tu pode copiar, adaptar ele Esse aqui, ele traz para o usuário comum, né? Todo o poder de um microcomputador em um único chip Esse chip aqui é o procesador Ele é a RAM, ele é a ROM Ele é a Air Flash que guarda 32kb de programa E com ele tu pode fazer um monte de coisa muito interessante Automatizar a tua casa, fazer um videogame, fazer um piano Pô, é ilimitado a quantidade de coisa que dá para fazer Pode ligar motorzinhos ali, pode ligar luzinha, as coisas que geram som E tá controlando isso a partir de um programa que tu escreveu e gravou ali dentro Bom, aí tu concilia o software, né? Que tu vai desenvolver com o hardware E esse Arduino, vocês também estão desenvolvendo um Arduino de vocês também Sim, a gente desenvolveu em parcerias aqui com a Ebitrônico em Porto Alegre Uma plaquinha nossa que é chamada Nibiro Que ela nada mais é do que uma versão nacional desse Arduino, né? Com peças que a gente encontra em qualquer loja de eletrônica aqui em Porto Alegre Para um custo bem mais baixo E a gente vai estar então nesse sábado lá na Casa de Cultura Marquintana Ensinando inclusive a montar essa plaquinha, quem quiser, que tiver interesse Infelizmente as nossas oficinas se lotaram assim Em quatro dias apenas que a gente abriu as inscrições Elas já acabaram Mas o hardware feed on day vai ter uma série de atividades abertas ao longo do tempo Inclusive a gente vai estar lá à disposição das pessoas também Para fazer hacks livres Quem quiser chegar lá e descobrir como é que funciona o Arduino, coisa e tal Pode chegar, conversar com a gente A gente acha um cantinho lá e começamos a trabalhar Vai ter um baita espaço para sentar, conversar Lembrar também de sexta-feira, o dia anterior O pessoal da Casa da Cultura Digital Vai estar exibindo um documentário que é sobre o Arduino Então sobre o pessoal que fez essa placa O nome é Arduino Filme E eles vão estar projetando em um prédio do lado ali no jardim E a gente também vai demonstrar esse videogame Projetar ele na parede lá, jogar Então vai ter um debate Vai ser bem legal Sexta-feira às sete da noite Legal falar que a gente está com ele como exemplo Chegou no fim ali, ele vai abrir e vai mostrar Até uma saudação para o radar Enquanto o Luca bota o score dele ali Que isso também vocês desenvolverem Você desenvolveu como eu estava falando Tipo, é uma tecnologia artesanal Você desenvolveu um presente até Estava dizendo, ah, final de ano para a minha filha Cada um tinha que fazer o seu presente e tu fez É, a brincadeira lá em casa foi que o ano passado O Natal tinha que ser produto artesanal Todo mundo ia ganhar alguma coisa artesanal Ou produzida por si mesmo Ou comprada na rede de artesãos, né? Meu grife espichou o beiço Mas o que que tu vai me dar, pai? Aí, bom, bolei o projeto Baixei na rede o projeto da Anotropic Adaptei para a realidade nacional E esse cara aqui desenvolveu o software E saiu o presente de Natal dele Foi um videogame feito em casa Legal que, cara, essas oficinas Elas vão se transformar de alguma forma Em algum conteúdo que ela possa ir para a internet Porque vocês vão estar desenvolvendo coisas como Soldas simples, soldas avançadas Conceitos de eletrônica E conceitos de software também No final tem uma grande discussão Mas esse material vai ser replicado via rede depois também? Já está disponível Inclusive esse não é o primeiro evento que a gente faz No sentido de ser um evento de transmissão de conhecimento Assim, nós somos do MatHackers O MatHackers é o primeiro Hackers Space aqui de Porto Alegre Nós nos encontramos todo sábado Na Avenida Independência Número 330, sala 206 Estão abrindo mais uma sala já No mesmo andar lá Porque a coisa está crescendo E lá, assim, o pessoal Qualquer um pode chegar Todo sábado a partir das 14 horas Nós estamos por lá Estamos sempre tocando um projeto ou outro A sala é um pouco caótica O pessoal chega lá Sempre bem recebido Qualquer projeto é bem recebido lá dentro Nós temos pessoas que chegam para acabar Sobre TCC Tem gente que chega lá Para resolver um pequeno problema Que está com a sua televisão Coisinha assim A gente, olha Está afim de aprender Está afim de Curtir com a gente aqui Desenvolver tanto um software quanto um hardware Está afim de trazer algum conhecimento para dentro também É bem vindo, bem convidado E o nosso site MatHackers.org Então ele é uma wiki Um site de edição livre Então a gente tem muito conteúdo Inclusive sobre essas palestras Várias coisas vão ser apresentadas E no dia as palestras Vão ser gravadas também A gente espera poder Estar disponibilizando elas A gente só não vai conseguir transmitir ao vivo Porque não vai ter uma internet boa Mas a gente gostaria de fazer isso É, a gente vai fazer uma tentativa Se der certo e não atrapalhar o evento A gente vai estar transmitindo também ao vivo Através do Unicomf É só entrar no nosso site Ou no site do evento Que é o hfdi.mathackers.org Vai estar lá o link para a transmissão ao vivo Se a gente conseguir Se não Vai estar depois disponível No nosso canal do YouTube Tudo o que aconteceu Que é o grande lance É compartilhar E transpassar Porque o fluxo da informação Siga, né, cara? Principal lema do nosso Recre-Space Conhecimento é livre Conhecimento é um direito Certo? Conhecimento é direito de todos Beleza Grande evento Então, rapaziada Se liga aí Quem estiver circulando pela cidade E não conseguiu Não conseguiu se inscrever Passa por lá Troca uma ideia com esse pessoal Joga também Faz alguma coisa Mas Não retenha o conhecimento Passe ele adiante também Valeu, pessoal Bom evento para vocês Enquanto os curis do Cachaça de Rola Tocam mais um pouco O Luca vai ficar fomeando aí Mas chega, filho, tá? Acabou já Mais um pouco de Cachaça de Rola Vamos lá, rapaziada Beleza Vamos na Alegria Alegria Era o que faltava em mim Uma esperança vaga Eu já encontrei Eu já encontrei O que faltava em mim Não te quero ver Não te quero ver Para nunca mais Eu sei Que os teus beijos e abraços Tudo isso não passa De pura hipocrisia Já Já Se tu não é sincera Eu vou te abandonar Eu vou te abandonar Onde a alegria 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 Era o que faltava em mim Uma esperança vaga Eu já encontrei Teus carinhos Teus carinhos que me fazem Me identificar Não te quero ver Para nunca mais Eu sei Que teus beijos e abraços Tudo isso não passa E pura hipocrisia E pura hipocrisia Já que tu não é sincera Eu vou te abandonar Um dia Alegria 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 Era o que faltava em mim Uma esperança vaga Eu já encontrei Teus carinhos que me fazem Me identificar Não te quero ver Para nunca mais Alegria 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 Era o que faltava em mim Uma esperança vaga Eu já encontrei Pelos carinhos que me fazem Me deixam em paz Não te quero ver Para nunca mais Alegria 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 Com a alegria A exposição Somadiva elevou a cor de rosa é baseada no livro Uma Patada com Carinho, da cartunista Fabiane Langona, mais conhecida como Chiquinha. Fiquei com muita vontade de colocar esses dramas nela, até porque quando eu tinha perguntado antes sobre essas coisas de mulheres fazendo quadrinhos de cartun, logo eu comecei era uma coisa a qual eu era muito questionada. Eu já não aguentava mais responder isso, então eu resolvi pegar e canalizar todas essas dúvidas e todo esse anseio também que se criou em mim, de produzir algo mais voltado para femininas. A personagem principal é uma elefoa gordinha e neurótica, que junto com suas amigas Gisbele e Janete buscam se encaixar na ditadura da sociedade contemporânea. Mas eu gosto de tratar temas universais também, com essa pegada sobre o universo dito feminino, mas que os homens também possam ler, se identificar, se divertir. Eu acho que os temas têm que ser universais. Eu via muitos quadrinhos da década de 80, dos anos 90, enfim, principalmente autores brasileiros, como o Angeli, o Adão Eto'o Rusgaray, o Alan Sieber, enfim. Então eu fui muito influenciada por essa geração, que tem um humor um pouco mais pegado, assim, para o escatológico, talvez. E outras coisas que eu fui conhecendo depois, né? Principalmente Crambi, esses quadrinhos underground norte-americanos, enfim. Muitas das personagens criadas por Chiquinha surgem do hábito da cartunista desenhar ouvindo música. Faço o dia inteiro escutando coisas, assim. Cheguei uma época que eu fiz uma sessão que é cantando com Chiquinha, daí eu pego e desenho, faço tipo clipes, só que em quadrinhos. Criei a personagem ouvindo esse disco, que era uma música muito melancólica. Eu comecei a desenhar uns elefantes chorando e coisas assim. E daí os elefantes começaram a, enfim, parece uma coisa meio pirada, né? Mas enfim, começaram a querer viver e tal. Então eu estava escutando esse disco, acho que foi Nunca Mais Vou Deixar Você Tão Só. Foi daí que ele foi, surgiu. Mas enfim, vamos lá. A banda Tribo Brasil toca na sexta lá em Bagé, no Ateliê Coletivo. Na sexta-feira, a partir das 23 horas. E agora a gente confere um som do primeiro disco dos caras, Cheiro do Mato. E agora a gente confere um som do primeiro disco dos caras, Cheiro do Mato. É possível perceber um entorno que errou no universo. É possível aceitar a vibração, compreender que é maior do que a razão. Neste mundo de paz aqui na guerra, quando o nosso outro morre aqui na terra. Um mata pra sobreviver, outro sobrevive sem ter o que comer. Algo mais que o sentido não capta, quando o corpo morre a alma abraça. A lema quando o espírito ultrapassa, barreira do céu e não disfarça. É preciso manter a mente aberta e virar o outro lado da moeda. Mostra ao mundo pra quem quer ver, natureza que é linda que se vê. Arrasando meu amor é você, camarada. Água vai chover coração, camarada. Arrasando meu amor é você, camarada. Água vai chover coração, camarada. Camarada, camarada, camarada. Arrasando meu amor é você, camarada. Arrasando meu amor é você, camarada. Água vai chover coração, camarada. Arrasando meu amor é você, camarada. Água vai chover coração, camarada. Camarada, camarada, camarada. Lai, alai, alai. Rapaziada do Cachaça de Rolha aqui, divulgando o trabalho. O trabalho, na real, baseado em cima de pesquisa também, né, Enes? Na real, vocês já estão fazendo esse trabalho com essa cara de buscar sambas antigos e não só apresentá-los musicalmente, mas também apresentá-los num contexto, é isso, cara? Com certeza, com certeza. Nos shows da Cachaça de Rolha, que a gente faz pela cidade baixa, fora aí, eu já estou sendo conhecido como palestrante, assim, porque eu não me contento em simplesmente tocar a música e sair fazendo a galera dançar. Curto em fazer a galera entender de onde é que veio aquele som, porque a gente toca som de véia, né? Falando bem no microfone, por favor. Beleza, eu e o Aquiles somos irmãos e a gente foi criado vendo o seu Haroldo, lá, o nosso pai, tocando samba, cantando samba, ele é cantor de samba também, então a gente foi criado entendendo de onde vinha tudo isso. A ideia de fazer o que a gente vai fazer agora nessa segunda-feira, que é um show especial só de cartola, um tributo à cartola, vem justamente dessa intenção de, repito, não simplesmente fazer a galera dançar, curtir, bebendo, no meio de uma festa, mas entender por que a gente está fazendo samba, entender por que essa pesada nova que está lá em cima do palco, tudo toca o som que foi gravado na década de 70. Cara, e vocês não estão sozinhos, podemos assim dizer, nesse movimento, a coisa está tomando uma característica parecida com o que vocês fazem em alguns grupos da cidade, né, cara? A coisa já está rolando há algum tempo, então na real vocês tocam em outros grupos e também transitam com outros caras que também fazem coisas parecidas, tipo o Instituto Brasilidade, o Instituto Central do Samba, está rolando uma coisa com essa cara em Porto Alegre também, né, cara? Com certeza, o Central do Samba é priorizado a nossos parceiros, em Brasilidade é a mesma coisa e em vários outros grupos, na verdade, né? Hoje em Porto Alegre está cada vez mais cheio, é cada vez mais pesando a mão em cima do samba e a gente faz parte de uma corrente, de um movimento que está rolando aí, que é uma trilha só, né, cara? Uma galera só que está junto. Eu, por exemplo, comemorei meu aniversário, na última roda da Brasilidade, sentou uma meia dagorizada fazendo som, no meio da tarde chegou o Kel, já colou ali, sentou com a cuica dele no meio também e é brodagem, é camaradagem pura essa galera do samba. Bom, a gente está em tempo estourado, mas antes de chamar a música, eu queria só falar o seguinte, a formação de vocês lá é bem maior que isso, eu queria que você falasse rapidamente sobre a formação, como é que vai ser o show lá, cara? Sim, aqui a gente está com menos da metade, o Kelvin está tocando pandeiro, e na verdade lá ele é cuiqueiro, nós somos nós quatro aqui, e tem mais um flautista, um trombonista, tem duas meninas fazendo percussão e voz, então são nove músicos no palco, homenageando cartolas, todo mundo vestindo verde e rosa, todo mundo homenageando o fundador da Mangueira, vai ter um clima bem bacana. Bom, e a galera sente mais um pouco como vai ser esse clima, estamos no mais mundo cartola agora. Vamos fazer, vamos fazer. Ingressos antecipados na Vertigem Tatu e Sirius na República a 20 reais, na hora é 30 contos. Vamos fazer uma, muito bonitinha, uma letra que ele homenageia a negavéia, falando que ele teve um grande amor. Tive sim, outro grande amor antes do teu, Tive sim, o que ela sonhava, era os meus sonhos e assim, venhamos vivendo em paz, nosso lar, o nosso lar, sempre houve alegria, eu vivia tão contente, Como contente ao teu lado estou. Tive sim, mas comparado o teu amor, seria o fim que vou falar, pois não pretendo amor te magoar. Tive sim, Tive sim, outro grande amor antes do teu, Tive sim, o que ela sonhava, eram os meus sonhos e assim, diabos vivendo em paz, nosso lar, o nosso lar, sempre houve alegria, eu vivia tão contente, como contente ao teu lado estou. Tive sim, mas comparado o teu amor, seria o fim que vou falar, pois não pretendo amor te magoar. Pois não pretendo amor te magoar, Ai, 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 eu não pretendo amor te magoar. Ai, 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 não pretendo amor te magoar. Segunda-feira, do Opinião, tributo a cartola com cachaça de rolha. Beleza, e para fechar o radar, uma dica e um clipe, a dica, a banda Hangovers, aqui de Porto Alegre, se apresenta juntamente com a Fúria de Santa Maria, na noite fora do eixo Santa Maria, no macundo lugar, a partir das 11 da noite, e o clipe, é o da Hangovers, E nós voltamos amanhã, seis e meia da tarde, ao vivo, com o som do Santiago Neto, e os Missioneirotrônicos, lançando o seu primeiro trabalho. Até amanhã, abraço, tchau, tchau. Música 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 Música